O FLAGELO O FLAGELO É IRREAL, É UM SONHO MAL QUE VAI DESAPARECER, MAS NÃO DESAPARECE. E DE SONHO RUIM, SONHO RUIM, O HOMEM É QUE DESAPARECE. Os FLAGELOS SÃO UMA COISA COMUM, MAS É DIFÍCIL ACREDITAR NELES, QUANDO SE ABATEM SOBRE NÓS. E CONTUDO, AS PESTES COMO AS GUERRAS ENCONTRAM SEMPRE AS PESSOAS IGUALMENTE DESPREVENIDAS. O FLAGELO O FLAGELO O FLAGELO ESSA SEPARAÇÃO BRUTAL, SEM MEIO TERMO, SEM FUTURO PREVISÍVEL, DEIXAVA-NOS PERTURBADOS E INCAPAZES DE REAGIR CONTRA A LEMBRANÇA DESSA PRESENÇA, AINDA TÃO PRÓXIMA E JÁ TÃO DISTANTE QUE OCUPAVA AGORA POR OS NOSSOS DIAS. NA VERDADE, SOFRÍAMOS DUAS VEZES. O NOSSO SOFRIMENTO EM PRIMEIRO LUGAR E, EM SEGUIDA, O SOFRIMENTO QUE ATRIBUÍAMOS AOS AUSENTES. POR OS NU ideeing SEGUIDAYO E eles compreenderão o que há de desconfortável na morte, mesmo moderna, quando ela chega assim no lugar seco. Em todo lugar era a mesma pausa, mesmo intervalo solene, sempre o mesmo sossegar que se seguia aos combates era o silêncio da derrota. Ele mudara. A peste tinha deixado nele uma distração que, com todas as suas forças, tentava negar, e que, entretanto, continuava nele como uma angústia surda. De certa forma, tinha o sentimento de que a peste terminara com demasiada brutalidade, de que não o recuperara sua presença de espírito. Em outros casos, porém, tratava-se de itinerários mais frequentes, em que um amante, abandonado à doce angústia da recordação, podia dizer à sua companheira, Ele tinha consciência do que há de estéreo numa vida sem ilusões. Ele queria ser livre, mas ninguém nunca será livre de fato enquanto houver flagelos. Essa forma humana que lhe fora tão próxima, crivada agora de golpes de lança, queimada por um mal sobre-humano, retorcida pelos ventos rancorosos do céu, mergulhava diante dos seus olhos nas águas da peste. E ele, nada podia contra esse naufrágio. Pouco a pouco, fundia-se nesse grande corpo lulante, cujo grito ele compreendia cada vez melhor. Esse grito que, por um lado, pelo menos era o seu grito. Sim, todos tinham sofrido juntos, tanto na carne quanto na alma. Um vazio difícil, um exílio sem remédio e uma sede jamais satisfeita. Se há qualquer coisa que se pode desejar sempre e obter algumas vezes, essa qualquer coisa é a ternura humana. Essa paz que se fala, na verdade eu só tinha encontrado na hora da morte. Na hora que ela não me servia mais. A peste! A peste! É preciso que todos saibam o poder do amor e da amizade. Porque no amor, a gente encontra segundos no futuro. E para nós, só havia instantes. para controlar o desespero, eu mordo os dentes como se estivesse mordendo a própria peste! E segurando-a com a força dos seus braços, apertando contra si uma cabeça de que só via os cabelos familiares, deixou correr as lágrimas, sem saber se elas vinham da felicidade presente ou de uma dor muito tempo reprimida. Seguro, pelo menos, de que elas o impediriam de verificar se este rosto enterrado em seu ombro era aquele com que tanto sonhara. Ou, pelo contrário, o de uma desconhecida. Ele sabia também que viria talvez o dia em que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria seus ratos e mandaria morrer numa cidade feliz. Estás gelada, minha menina, tão gelada como tua própria castidade. Ah, maldito, maldito acelerado, demônios, com açoites, expulsai-me da vista dessa aparição divina, entregai-me aos tufões, no enxofre, assai-me, em tanques, e me lavai de fogo líquido, desdêmona, morta, desdêmona. Amém. Temer muito louco, um... amém. Uh... acendeira, ou... amém. Tchau. Ou se devoram naquilo que se convencionou chamar de amor. Ou se entregam a inútil vida a dois. Tchau. 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 Passar as tardes de domingo na varanda Ouvir convenções intermináveis numa língua que não se conhece Escolher um itinerário mais longo de uma viagem de trem E viajar de pé, naturalmente Perder horas numa fila para assistir um espetáculo e não entrar E aí Quando você finaliza, você quer fazer um espetáculo? E aí 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 Vamos lá. Até mesmo a leve satisfação de escrever nos foi recusada. As rosas murcham a cesta dos vendedores do outro lado da calçada e... O seu perfume adocicado flutua por toda a cidade. A palavra peste não contém apenas o que os cientistas colocam nela. Agora, aparentemente, nada mudou. Esqueço o passado, ignoro o futuro. Nada existe. O seu perfume adocicado. O seu perfume adocicado. O seu perfume adocicado. Mas o que é a peste, afinal? É a vida. Nada mais. Meus sentimentos são contraditórios. Pois há o desespero de saber que provavelmente irei morrer. Mas até o desespero é monótono e sem importância. Tudo o que o homem podia ganhar no jogo da peste e da vida era o conhecimento e a memória. A vida anda muito complicada ultimamente. A cidade inteira arde em febre. Todos sabem que há peste. Menos os mortos. A felicidade, ela chegou num ímpeto. Os acontecimentos eram mais rápidos do que as expectativas. E eu esperava que tudo me fosse devolvido de uma só vez. Mas a alegria... A alegria é uma queimadura que não se saboreia. Os comentários tão indiscretos no caso dos ratos já não mencionavam nada. É que os ratos morrem na rua. E os homens... Em casa. Ô mãe, dá-se de estar aqui pra amanhã. Ô mãe, dá-se de estar aqui pra amanhã. Posso me machar? Ô mãe, dá-se de estar aqui pra amanhã. Posso me machar? Ô mãe, dá-se de estar aqui pra amanhã. Posso me machar? Ô mãe, dá-se de estar aqui pra amanhã. E dos carimbos que marcavam o compasso da nossa vida ou de nossa morte, em meio aos incêndios, às fichas, ao terror, às formalidades, prometidos a uma morte desonrosa, mas registrada. Entre fumaças terríveis, as sirenes tranquilas das ambulâncias, todos nós nos nutriamos do mesmo pão do exílio, esperando sem saber a mesma reunião e a mesma paz perturbadora. Nosso amor, sem dúvida, estava presente ainda, mas simplesmente inutilizável. Pesado, inerte, estéreo como o crime ou a condenação. Não era mais que uma paciência sem futuro e uma espera obstinada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL